O governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, está preparando um pacotão de anistia de multas por descumprimento de medidas sanitárias, basicamente o uso de máscaras, durante a pior fase da pandemia de Covid-19. O mais surpreendente é que entre os anistiados estão Jair Bolsonaro e o próprio Tarcísio. Isso é inacreditável. A informação é essa, o Bolsonaro deve quase um milhão de reais em multas para o Estado por descumprir essa medida sanitária durante a pandemia. E o próprio governador Tarcísio também foi multado quando ele era ministro de infraestrutura. Vocês lembram disso? Que o Tarcísio era ministro de infraestrutura do Jair Bolsonaro? Pois é, naquele momento ele não usou máscara, foi multado e agora ele mesmo quer anistiar a sua multa e esse milhão, milhão... O que um milhão de reais faz aí para o... Você vai dizer, é pouco para o Estado de São Paulo. Faz alguma coisa, né? E outra, é imoral pra caramba. Mas vamos lá. Vamos dar uma olhada na manchete da reportagem do O Globo, do dia 8 agora. Então nós temos aí. Tarcísio planeja anistiar multas de quem não usou a máscara na pandemia. É até difícil ler isso assim, meu sangue não ferver, né? O governador de São Paulo, Tarcísio, prometeu aos deputados da base enviar um projeto, né? Mas estão aí aguardando pareceres técnicos, segundo o líder ali na Assembleia. Caraca, viu? É uma cara de pau fenomenal anistiar a própria multa, sabe? Vamos relembrar, antes de ouvir teu comentário, Sofia, vamos relembrar um pouquinho sobre a... É bem difícil isso. Relembrar um pouquinho sobre a relação entre Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Tarcísio, toda essa galera, com as máscaras, né? Porque eles têm uma dificuldade terrível de botar um paninho na cara para evitar de passar a doença para os outros. Mas vamos lá. Parou na rodovia dos Bandeirantes, conversou, ele encostou num canto, conversou com apoiadores, tirou fotos com apoiadores, gerou uma aglomeração. A gente tem a informação, inclusive, de que o governo de São Paulo autuou o presidente Bolsonaro pelo não uso de máscara. Lembrando que as equipes de saúde e de segurança pública estavam no local logo no início da concentração, às 10 horas da manhã, e flagraram essa infração, autuaram o presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o ministro da infraestrutura, Tarcísio Gomes. É isso, os caras descumprem, olha só, ele bate o escanteio. Foram três pessoas multadas ao mesmo tempo, o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro e o Tarcísio. Os três conseguiram fazer combo, né? Combo, é? Já dá para pedir música no Fantástico, né? Então é isso, né? Eles são multados pela não utilização da máscara, põem em risco a vida de todo mundo, não vou entrar nem aí, porque eu vou perder a paciência. E aí, corta para 2023, o parça suspende as multas. É isso, cobra o escanteio, bate a falta e o goleiro foi embora, porque dane-se, só tem eles jogando, é isso? Pois é, Ana, e essa história das multas do Tarcísio, do Bolsonaro, ela está rendendo, né? Porque o Bolsonaro, uns tempos atrás, ele já tinha entrado com um pedido para reduzir o valor das multas, que ia passar de quase um milhão que está para uma coisa assim, tipo, banal, sabe? Quer dizer, banal comparado com um milhão, né? Mas com coisa assim de, acho que uns poucos mil reais. E daí, a Procuradoria do Estado de São Paulo foi lá e pediu para revoltar ao valor original, que aumentava 80 vezes o valor da multa, sabe? Então, assim, tipo, é uma coisa maluca que essas multas aí, elas vêm, vão, quer anular, quer baixar o valor, quer aumentar o valor, é... Enfim, está uma maluquice. E, Ana, lendo um pouco sobre essa notícia aí, e até naquela manchete ali fala, né, que essa tentativa de anistiar essas multas, eu não é querer passar pano, mas eu não consigo deixar de ter a impressão que isso é muito mais a base cobrando do Tarcísio do que uma iniciativa do próprio Tarcísio, até porque o Tarcísio, ele vai querer agradar essa base porque ele está meio queimado com os bolsonaristas, né? Aquela história de ele apoiar o projeto da reforma tributária do Lula é uma coisa que não... Os bolsonaristas não engoliram até agora. Então, você vê, daí ele fica meio que enrolando, ah, não, talvez, tem que esperar esse parecer técnico, tem que esperar a hora certa para colocar esse projeto. Eu acho que ele vai acabar colocando o projeto, mas muito mais para agradar essa base bolsonarista do que por uma iniciativa própria dele, até porque eu não consegui achar o valor de multa que o Tarcísio está devendo, mas eu imagino que talvez não seja um milhão, como é o caso do Bolsonaro. É, e você veja que não é... Eu não acredito, obviamente, que seja uma questão de evitar o pagamento, porque, sinceramente, o Bolsonaro tem um milhão para pagar essas multas, e eu suponho que o Tarcísio tem o dinheiro para pagar as multas dele. Não é sobre isso, é sobre, um, ideologia, não responder pelos seus crimes, não responder pelos seus atos, manter-se sem responder pelos seus atos, e, dois, agradar a base. Nisso, aí você acertou na mosca, Sofia. É uma, me parece mesmo, uma tentativa de agradar a base bolsonarista ali. E é o que, em casa, meus pais chamariam de caridade com chapéu alheio, né? Eu abro mão aqui do dinheiro da multa, que não seria para ele, para agradar a base bolsonarista aí. É, e é uma coisa que o Bolsonaro tentar escapar dessa música, dessa música, dessa multa, é bem no perfil dele, né? Porque a gente tem que lembrar que ele é o cara que foi multado por estar fazendo pesca irregular, e quando virou presidente foi atrás do fiscal do Idama, que multou ele, né? Boa, isso aí já é um modus operandi, né? Já tem recorrência disso daí. Esse bobear, ele ainda vai botar o Tarcísio por ir atrás do agente de saúde que multou ele na motossiata. Alguém vai atrás desse agente de saúde. Isso que eu ia falar, esse agente de saúde, por favor, se esconde. Se esconde. Porque, né, isso se já não tiver tido retaliação, né? Mas tem razão mesmo, é o modus operandi deles, né? Querer se vingar de quem cumpre a lei. Ex-presidente, governador, não gostam de quem cumpre a lei. Tem alguma coisa errada nisso, né? Mas vamos lá para o próximo assunto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.